Como é que é, people? Aqui fala o Timete e isto está aqui meio desfocado aí, mas já vai focar. Pessoal, eu estou aqui de manhã para vos dizer que vou liberar anime e estou aqui para começar este vlog. Eu pensei, ué, tipo, sabia de gravar, se não havia de gravar, até porque eu não estou muito in-mode para gravar, porque estou... pá, a minha vida não era fácil, mas foda-se, eu pensei assim, foda-se, não, eles curtem-me, ué, ver vlogs, vou gravar na mesma, tipo, a minha vida me vai melhorar por eu gravar ou por não gravar, assim ao menos aproveito e distraio-me e etc. São agora 11 horas, já estamos a ir para lá, não estamos ainda, mas vamos sair agora de casa, e quando eu digo que estamos é porque eu vou levar o Tchou, ele vem comigo, vocês curtem dele, portanto, acho que vou curtir o vlog, vou estar lá com o Baby, com o Night, com a Pipinha, com o namorado do Baby, que é a Diana, e pronto, nós já nos vemos, quando eu sair de casa, estou assim, tipo, já, assim, e uma quarta a doce arrumado, e pronto, eu curto uma destas camisolas assim, pessoal, tem tipo várias, como vocês veem, tipo, vestes tipo, não são exatamente iguais, mas são parecitas. Mega, dá aqui o Tchou agora, que cabide, que chão, que era é, cabalhote, que era é, que ele cortou o cabelo ontem, eu já tinha estado com ele, nós ontem fomos ao rezar, eu não gravei, porque, ai, sei que vocês até curtem, que eu já gravei o ano passado, vocês curtiram o vídeo e tal, mas o gajo também tem de ter um tempo para mim só, para nós, digamos, para os frentes. Estamos a ir agora para o Fandem, eu sou 11 e pico, vai 11 e 10. Não sei, mas é porque não estou atrasado, pois também era para sairmos às 10 e meia, eu estava pronto. Não estávamos hoje, não estávamos, animais. Estamos a ir para o Fandemão do Porto, eu à bocado estava aqui a sacar um step fudido, aí, e o que é que acontece? Aparecem os cops, e não têm de fazer alta tric e tal, se a polícia comeu, já, eu comi-lhe o caco todo, eu sei, mano. Eu comi-lhe o caco todo. Mas não há problema, não é? Tá mesmo, se posso eu for dizer alguma coisa, é a internet só, não é? Tudo que se diz aqui é mentira, não se pode confiar nas coisas que se diz na internet. Pessoal, eu volto a dizer-vos alguma coisa quando chegar lá, nós vamos começar por lá, e não trouxe o vídeo, como é óbvio? Trouxe sim, cara. Trouxe muito? Não trouxe muito, já dá para ter um paciente. Tem que andar para o almoço para jantar, assim é que vou. Ai, caralho. E não me empresto, pois, 3 anos. Pessoal, eu dou-lhe tudo a este rapaz, eu dou-lhe... Eu acho mais bem, foda-se. Não, não, mas confirma, confirma isso, só menos. Dá-me a vida, ele dá-me a vida dele, o cu, ovo, tudo. Não, o cu não, essa parte é que não vai acontecer, mano. Mesmo que estivesse a morrer, pá, tinha de ponderar bem essa situação, foda-se. Isso não é uma coisa que se deu assim na animulada. Mas como é que estás a meter a puta da câmara? Tu não tens jeitinho para gravar ou... Tu não és tropa. Tu não és tropa. Tu não tens força para segurar o stick. E tu não tenho força. Pá, está a banar o carro, não anda deitinho, não é? Eu também... Nossa, está aqui um saco, 51, 56. Eu morro, eu morro. Não sei se vocês conseguiram ver a mesma coisa. Claro que conseguiram, foda-se. Eu não esqueço a câmara que estou sete a fazer. Que teoria da câmara. E agora já está a funcionar bem. O problema é do adaptador do cartão de mano. Não importa. Pessoal, isto é de chouriça agora. Não vale a pena. Eu, quando chegar lá, digo-me só. Então, pessoal. Nós ainda estamos aqui no caralhão. Não, estamos longe, mano. Como isto vai demorar, estamos longe. Eu poderia estar em casa, acho que se não tivesse as tranças, chegava aqui três ou quatro vezes mais rápido. A pé. Está o mundo, gente. Eu não sei se isto é tudo bem para a animo, caralho. Mas foda-se. Mas estávamos mesmo meio deluí, mano. Ainda bem que fizeram este analfante, caralho. Porque a informação é que, tipo, o Iberánimo do Porto era sempre um bocadinho mais fraquinho, caralho. Mas... Se for isto para lá, fraquinho, é melhor que a Comic-Con. Deluí-se. Não, melhor que a Comic-Con, não sei. Ou o quê? Deve ser um tráfego. Mas para a Comic-Con temos sempre um motostrada. Nunca pode ter este tráfego. Mas se todas estas pessoas vão sempre para lá... Olha, mete-se na câmara de fora para mostrar-vos para trás. Não dá para ver muito melhor porque, olha... Está muito. Mas muito mesmo. Estávamos num túnel e eu não consigo ver caminhos sem carros. Não há caminhos sem carros. Estamos aqui a curtir o som. E agora adoro um pouco de música. Olha. Pessoal, o pessoal queria que eu pagasse parque. O pessoal é completamente tolo. O único lugar aqui no meio desta merda toda. Está aí, pai. Estacionadíssimo. Ainda preciso me ocupar num lugar e meio. Só foda-se. O pessoal também está todo a ocupar um lugar e meio. Olha aí. Olha aqui igual. Exatamente igual. Vamos agora para lá. A pessoa ficou mesmo aqui à beirinha. Categoria. Estes a admitir que foi categoria? Maravilha. Maravilhinha. Não ficou bem, mas era para a ponta do espaço. O gajo deixou também... Olhem ali o espaço à frente daquele cara. É para ser bem. É para ser confusável. Há que ser logo direto. Mas o gajo deixou meio carro de espaço, tipo. Mano, não é para... É o tempo do mano agora. Nós estamos aqui para aí... 30... 45 minutos. Não, 30 minutos não vou, ô puto. Não vou, não vou, não vou. 30 minutos à procura de lugar. Isto está tudo cheio, mano. Esquece. Só mesmo a pagar ou estou no parque de imprensa e eu não tenho essa cena. Eu tenho a credencial... Pelo Iberanime. Ele tem o mesmo direito a deixar lá o carro. Sobretudo, caralho. Aqui, tipo. Se quiser se der a sorte, vamos por aí, vamos aí o carro do Baby's. Isto ainda é grande hoje. Não tenho só o que pensar. Quando podíamos ter a sorte, não é? Seguir aí, era ali o carro do Baby's. E não está, não está, não está. Mas podia. Não está. Pessoal, nós já nos voltámos a falar lá dentro. Também já está quase na hora de almoçar, cagatido. Um gajo vai lá. Vou ter com o Tell, dos FTW também. Que depois vou ter de estar lá tipo meia hora, uma horita. Fiquem-te lá comigo, na boa. Depois o resto é andar aí para o Baby and to curtir. E pronto. O que é que achaste? Estes para ser fixe? Estes para ser fixe. Verem aí pessoal em cosplay. Eu adoro cosplay por isso. Ah, te chugas em casa assim. A sua drama. Vem para a troca. Claro, claro, claro. Não era uma boa cena, não? É um bocado difícil. É difícil. Nunca sabe, nunca sabe, não é? Pensa numa rapaziada. Pena por cima agora a bola. As fuck. People, já estamos aqui, já conseguimos para quieto. Já conseguimos aqui entrar. Está aqui este de cabeça de gaita. E este. Este parece mais de cabeça de gaita. Olha para aquele redondinho. Só falta o lenho mesmo a meio. Night she made. Night she made. Night she made. Vamos. E aí? Está aqui outra de cabeça de gaita. Isto é cabeça de gaita mesmo. Olha isso. Mas debaixo é que se vê. Está aqui também a filha. Não sei se merda esta aqui é outra. E o gay sai. É o quê? E o gay sai. E o quê? E o gay sai. E o gay sai. Como é que se chama isso? Não é gay sai, é estúpido. Como é que se chama essa merda? Mirai Nikki. Animo. É protagonista, tipo. Ela é meia abriada da cabeça. Está tudo a ver? O melhor castro pra eu ter aqui, pessoal já sabe. Boas mano. Eu não me animo. Pessoal, estamos aqui numa sala tipo de cosplay. Nós viemos dar tipo uma volta para ver isto. E porquê que está desfocado. Já está focado. Chulo, o que é que tu és a ver acerca de cosplays? Já que tu mais já está tudo. Estou a curtir. Para agora tenho visto uns cosplays de coelhinhos. Olha, está aqui um suco já. Vês, olha aí. Dá para ser num vídeo assim grande. Pessoal, tipo, está aqui boa gente mesmo. Boa gente, tipo. Era por ser um cara disto, pessoal. Eu não tinha paciência para uma cena desta. Eu curto ver, até cosplay é fixe. Mas o pessoal faz as merdas deles. Demora mesmo um mês a construir o fato de eu ir para aqui. E vou-vos mostrar agora o resto das chals que tem aqui. Porque eu não vos mostrei nada. Porque eu também não vi nada onde nós viermos ver agora. Vou comer também alguma coisa, bela alguma coisa, não sei. E já vos mostro uma cena. Pessoal, comprei aqui um sumo de ajustes, tipo. Tenho aqui aquelas bolas aqui na segunda. Eu já não me lembro do nome desta cena. Bupa lixas. Pronto. Não, isso é chico. Tens aí mesmo, olha. Na parte da frente, Ivo. Esta cena é bom abraço. Mas é caro para caraca. Quatro horas é bem caro. Mas é bom. Estou todo rolando a sério. Viemos aqui comer. Vamos agora aqui taxar a situação. Temos aqui o Top 1 Caça. Mais uma vez. Pessoal saem, se quiserem e-mail para contactos. Sai na descrição. Estou a brincar. O que é que te fazer? Está aqui o Tchu. A comer à borda. Olhem para este careca. Pá, sabe sempre melhor. Sempre melhor. Está olhando. Ó João. Estou bem conhecido. Malhei o filho. E tu não sei? É o Waze ou Waze. É o Waze. É o Waze. É o Waze. É o Waze. Está aqui o Vitor. Oh Vitor, faz-lhe a tua cara de Vitor. Não, não. Depois está ali uma pessoa que eu não conheço. Há com cabelo cor-rosa ou caralho. Um cara está a dar cosplay. Olha, está aqui o meu combo. Mais uma vez. Já não me lembro como é que é. O nome. Pronto. Depois está ali o resto do pessoal aí da staff. Não, não, não. Chega aí. Grava aí. Grava aí. Vou-lhe falar toda vez. Olha aí o Borges, diretamente do Brasil. Senhor Borges. Direto do Brasil. Senhor Borges. Senhor Borges, cara. Então, pessoal. Como é que é? Está-se bem? Não sei se está bem. Temos aqui este gajo que agora parece que tem 10 anos. Tem barba. Malvita. O que é que tens a dizer acerca disto? Mano, eu acho que é assim. Ivo a trocar uma Blue Jam. Depois peguei na Tiger Dude. Mete-a no cu. Dói para caralho. Depois temos aqui... Eu não sei o que é este anime outra vez. Tirei Nick. Tirei Nick. Eu venho cá perto da minha carreira. Não sei se conhecem. Alvin Diesel. Depois temos aqui a grande surpresa. Qual surpresa? Está aqui a sua senhora também. Só tem de cheiro, ó. O que chamas? Eu sou Borges. Borges, já está a seguir aí o Borges, caralho. Já está a merda aí, meu. Borges.com.br BorgesTV. BorgesTV. É fugido, meu. Pessoal, também está lá atrás o Baby... Caralho, caralho. O Baby está ali no meio daquela gente toda. Vocês no meio lá ao fundo. Ali, tipo. Nós já vamos lá daqui um bocado falar com eles. Pá, é tipo isso. Está aqui boa gente. O gajo está a tirar umas fotos. Está a passar um tempo com vocês. Não dá para gravar assim grande com eles. Honestamente, nem assim grande tempo. Pessoal, passem aí no Facebook. No site do Fogway. Que eu andei aqui pela Iberá Anima. Fazendo conta dos outros apresentadores. Está aqui uma comparação na idência. Passem lá. Passem lá. Passem lá. Passem lá. Passem lá. Para ver os meus docs também. Também faz fotos. Ó o Win. Andam lá. Fazem a dança. I am a face. I am a apple. 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 신ei. Parab salarialet everything. Jatarcstop. Vamos agora aqui jantar! Aquilo Tropical Burgers! Está aí o pessoal ali fora! Espera aí! Diga-me um boa! Eeeeee caralho! Está aqui o meu Cassartuque, que outra vez não sei se já tinha dito pessoal! e eu posso fazer alguma coisa, o Baby United também já está aí, por isso até já. Bem pessoal, já chegámos aqui ao Tropicals Burgers, está aí toda a gente, demoramos muito tempo, está um tránsito do caralho. Está aqui o nosso amigo Boj, aí do Brasil, diretamente aí meu. Está aqui o careca, o Tropa, está aqui o Tropa. Está aqui o melhor caça, não sei se você já disse isso alguma vez neste vídeo, mas é o melhor caça a sugerir. Depois temos aqui, pá, eu não sei o que é que esta criança está aqui a fazer estas horas. Não, estou a brincar, está aqui as regras, não subscrevam aquela sua caça, não subsco. Temos aqui, a pessoa que está à sua regras. Queres dar ainda mais? É para estar nele, mano, é para estar nele. É isso, olha, olha, bota-me nele, peraí. Oh Baby, mete-se ali. Estou a brincar. Depois temos aqui o... Ai, WTF, quem é que é este nariz? Quem é que é este nariz, observem. Não, estou a brincar. Está aqui o André, o André, não conhecem o Sorrengar, não conhecem. Quem é que não conhece o Sorrengar? Só joga de casa Ixel. Temos aqui o Itaú. Temos aqui o Joço Moreira, Joço. Da ETG, bom passo. Um padrão para o single. Depois está aqui a Viana e está aqui a fazer um cosplay de Filipe agora. Exatamente, agora estou de Filipe. Ele já não está com aquela merda que não sei o nome. Iuno, Iuno. Qual é que era o nome outra vez? Iuno! Não, não, o nome daquela merda da anime. Miral Niki. É isso. Nós vamos comer agora, esperar a ir para a comida, caralho. Estou cansado para ir a dormir já. Oh Chico, chupou-me o pênis. Já jantámos, já jantámos, vai da ficha, já. Estou bem morto, estou bem morto, deixei que ir à câmara, já. Foi culpa feita o Ondra do caralho. Rondariz, a big nose, calado. Ora, espera aí, é verdade o que é que é verdade? Não, não é nada verdade. Pessoal, já jantámos, um gancho veio a passar e eu estou a dormir porque estou com sono do caralho. Está calado, otário, ou careca, ou tropa da merda. Espera aí, espera aí. Espera aí. Exato, exato, exato. O que é que vocês acharam? Pá, eu tomo a moca, comi para caralho. Vou agora dormir e fui cansativo. Estou a gozar, estou só a gozar ultimamente. Ele não foi cansativo, não. Foi um bocadinho. Ai, a minha carma. E eles não estão lá dentro. Não! Fala com medo da câmara. A câmara não come. Ora, grava ali o Tropical Burger e mete código no Ultimater. Estão descontos? Pois está, depois vem aí os... Olha, como eu sou fixa também. E pá, deixei que vos digo uma coisa. Eu sei, eu sei que sou estúpido e otário para caralho. E pronto. E devia ter gravado esta merda ontem. Mas eu cheguei bueda cansado, está bem? Yeah, pronto. Pessoal, é só para terminar o vlog por aqui. Foi bueda fixe que em meio de ter comigo no Iberanime, etc. Ontem, que para vocês é um dia ontem, porque estou por isto não há no dia a seguir, mas no outro. Depois ainda. Sim, eu sei, já desfiz a barba, já tomei bem. Estou com outra roupa e o caralho é normal. Porque passou... estou no outro dia só para terminar. Porque eu ia... E pá, isto ficou uma merda. Isto não tem fim neste vídeo. E eu não gosto disso. E porquê que estou meio desfocado? Isto está armado em merdas. E pronto. Pessoal, é basicamente isto. Estou a ter chegado. Ai que favorito isto. Olha para este fundo aqui, meu amor. Ai tal. Meu boé bom. Espero que sinceramente vocês tenham gostado. Espero que se tenham divertido lá no Iberanime. Que venha estar connosco. Grande obrigado. Grande um beijinho e abraço para todos vocês que verem ter comigo. Vocês chamam-me do caralho. Fico bem contente quando vou em eventos de outros. Vocês ficam tipo... Homem que adulto em meio de mexer nas mamas e quê. É bem fixe. Eu fico mesmo bem feliz. É basicamente isto. Grande abraço para todos vocês. Até a próxima vídeo. Tchau, tchau.